Aqui é Cid Dins, cidade, é o bala oficial, o Ivan Tinho, rapaz, que é criança. Cid Dins, cidade, é o bala oficial, o Ivan Tinho, rapaz, que é criança. Dá um pg, vinte, dá um pg pra eles fazerem a chamada da... É o Corro Bozó de Doitonha aqui na área, Cid Dins, cidade. Cid Dins, cidade, é o bala oficial, o Ivan Tinho, rapaz, que é criança.